O grave acidente aconteceu na tarde dessa terça-feira, no cruzamento da Rua das Margaridas, com a Avenida das Palmeiras, no bairro Jardim Imperial. Segundo informações, o condutor do veículo Prisma, de cor branco, estava trafegando na Avenida das Palmeiras, sentido a Avenida André Maggi, quando teve a preferencial portada pela Moto Bros. Com o impacto, o motociclista foi lançado para dentro do valetão. Ele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave ao hospital regional. O condutor do carro não ficou ferido e após a colisão, o condutor bateu em uma palmeira que fica no canteiro da avenida, onde o veículo ficou pendurado em um barranco do valetão. Os dois veículos foram retirados por um guincho e encaminhados para o pátio da empresa. Segundo relatos de quem estava próximo lá, é que o motoqueiro cruzou a preferencial, o carro vinha em alta velocidade e colidiu com ele, arremessando para dentro do valetão. E logo após, acertando também uma palmeira que tinha ali próximo. O estado de saúde do motociclista é considerado grave? Sim, ele é bem grave. Ele estava com um TCE, um corte na testa, com extravasamento de sangue e também tinha sangramento pelo ouvido, sangramento na boca, que a gente não sabe se é por algum corte ou se pode ser por causa do TCE. E também tinha fraturas na perna, no fêmur, tíbia, fíbula, estava bem grave. Com a força do impacto, o motociclista acabou sendo arremessado para dentro do valetão, né? Sim, isso mesmo. Ele foi arremessado devido ao impacto que o carro bateu nele e arremessou para dentro do valetão. O condutor do outro veículo precisou ser atendido? A gente deu prioridade para o motoqueiro, que estava muito grave, e levamos. Deixamos o segundo paciente para a outra UR, até o local. Ele não quis atendimento, nós assinamos o termo de responsabilidade, ele alegou que estava bem, e pelo que a gente observou também, a gente observou que ele estava bem, né? O condutor da motocicleta se trata de Fábio Fex, do nascimento de 34 anos.